São nas redes sociais, ou fora até, né, do mundo virtual. Foram mais de 5 mil só no ano passado, isso são dados aqui do Paraná. E as mulheres são as principais vítimas. Homem com quem essa mulher foi casada por 14 anos, chegava a ligar para colegas de trabalho dela para difamar a ex-esposa. Acaba que o teu psicológico fica abalado, né? Você não, às vezes, você não consegue desempenhar o que você precisa, porque é muito difícil lidar com isso, né? A prática de perseguição virou crime em 2021, quando foi incluída ao Código Penal. A maioria das vítimas são mulheres. É o que mostra um levantamento realizado pela Secretaria da Segurança Pública do Paraná. Os números divulgados em primeira mão mostram que de janeiro a julho deste ano, no Paraná, foram 4.168 registros de casos envolvendo perseguição. Desse total, 3.593 vítimas do sexo feminino e 571 casos do sexo masculino. Em Curitiba, no período, foram 654 vítimas. Destas, 555 são mulheres. A delegada destaca quais os principais pontos que indicam que alguém está sendo vítima de perseguição. Nas situações em que fica constantemente mandando mensagens, inclusive nós já tivemos situações em que mandavam mensagens por meio de pics, pics de pequenos valores, mas em cada pics vinha uma mensagem constante. Por exemplo, se ela pega um ônibus, vai estar naquele ponto de ônibus todo dia, vai no local de trabalho, vai na frente da casa. Ela ainda lembra que é importante fazer a denúncia. A denúncia que vai levar ao conhecimento da polícia a existência desse crime. E a partir daí é possível tomar providências para auxiliar essa pessoa.